A professora de informática do IFR vai falar para a gente do objetivo e do evento Postgre que está acontecendo aqui na instituição. Professora, o objetivo desse evento? O objetivo desse evento é que ele acontece em toda a comunidade, Postgre, em todo o estado, em todas as faculdades, se acontece. E ele é colocar os alunos a par do que está acontecendo de novo no banco de dados Postgre. E trazer da comunidade para dentro da vida acadêmica dos alunos, como é o banco, as novas informações do banco de dados. E hoje está sendo oferecido duas oficinas do banco de dados, agora de manhã, com a professora Maria Ivanilce e o professor Luiz Fernando. E à tarde a gente tem duas palestras que vão ser ministradas pelo professor Luiz Fernando. Eles dois fazem parte da comunidade do Postgre e o dia do Postgre é um evento que acontece em geral e esse é o primeiro que está acontecendo no Instituto Federal de Rondônia. Como está sendo a aceitação dos alunos? Os alunos estão adorando, sabe, a semana inteira, a gente tem mais ou menos um mês que começou a organizar esse dia do PGDAR. E eles estão adorando, estão se interagindo e é muito interessante esse networking que eles fazem sem ser só com os professores da instituição. É um acesso da informação que vem de fora, eles têm um contato, esse contato gera informações, eles acabam mantendo contatos a longo prazo. Estão adorando as oficinas. O Ivo, então, já está preparando realmente pessoas para o mercado de trabalho? Com certeza, isso é uma preparação, conhecimento, até eles mesmos, saber qual a área, ajudar eles a saber dentro da informática, como é um mercado amplo, uma área ampla de trabalho, saber qual a área que eles podem vir a gostar mais. Porque só o tempo da disciplina dentro de sala de aula é muito pouco. Então, assim, essas oficinas que vêm e trabalham conteúdos específicos, é muito interessante e importante para eles. Tá certo, então, agradecendo a professora Juliana Brás, professora de informática aqui do IFRO, passando informações sobre o evento que é o Postgre. Ok, continuando o trabalho aqui no IFRO, né, falando sobre Postgre, ao meu lado, o aluno Ramir Bavaresco, né, aqui marcando presença. Gostando realmente das palestras? Sim, está muito interessante as palestras, as apresentações e os minicursos que estamos tendo. Quem está ministrando a palestra hoje? Olha, temos o professor Luiz, que ele tem graduação em sistemas da informação e mestrado em georreferenciamento. Também temos a professora Silvani, que ela é formada em sistemas da informação também. Tá certo, e com certeza palestras como essa vêm ajudar e implementar mais na vida de vocês, que são estudantes aqui do IFRO, para que vocês possam sair preparados para o mercado de trabalho. Sim, essa palestra é muito importante, porque ela não só ensina você na parte técnica, mas ela te dá uma boa base, ela te explica muitas questões para você buscar informações. Ela cita fontes, cita fóruns, então é bem interessante. Os amigos também, todo mundo, os alunos, o pessoal da classe está animado com as palestras. Sim, o ambiente é bem descontraído e de aprendizado. Então, o professor não é aquele professor chato, né, é o professor que eu vi, se descontrai, ri um pouco, isso é para chamar a atenção de vocês também. De certa forma, é para chamar a atenção do aluno e para fazer com que a linguagem fique no tom do aluno, entendeu? Porque é muito complicado, aquele professor que é rígido, ele só sabe explicar ali e tudo mais, ele não tem uma comunicação com o aluno, é meio difícil, aí ele tendo um pingue-pongue com o aluno é interessante. Tá certo, aquelas pessoas que ficam em casa, que não gostam de estudar, qual o recado que você dá para eles, inclusive para vir para a IFRO também fazer parte dessa família? Olha, o recado é o seguinte, os que não estudam no IFRO, eu aconselho a fazer o processo seletivo, que acontece todo final do ano, porque o campus é interessante, os cursos que são dados aqui são muito interessantes também. Aqueles que têm uma certa preguiça de estudar, mas querem desenvolver software ou alguma coisa do tipo, que busquem informações na internet, né? Visto que na internet temos informações para qualquer coisa e você pode acessar a qualquer momento. Tá certo, então agradecendo o Ramir pelas palavras cedidas ao Sistema 10 de Comunicação, a sua TV Meridional Band. Aqui também ao nosso lado, o professor Claudinei de Oliveira, professor de informática do IFRO. Professor, nós batemos um papo, conversamos com a galera, com os alunos, com os professores, os mestres aqui, e as pessoas do outro lado às vezes perguntam, o que é realmente o Postigui? Explica para a gente o que é o significado disso. Ok, toda empresa que vai comprar um programa, precisa armazenar os dados em algum lugar. E esse lugar é o banco de dados. Dentro da área de informática, nós temos os bancos de dados pagos e os bancos de dados gratuitos. A questão é quando um profissional vai desenvolver esse software, o banco de dados pode custar mais do que o desenvolvimento. Nesse quesito, entra o PostGree, que é um banco de dados livre, gratuito, com a qualidade de um banco de dados pago, usado por médias e grandes empresas. Então, dessa forma, as pessoas que desenvolvem programas para empresas, podem construir produtos acessíveis com a mesma qualidade que uma média e uma grande empresa usa também. Com certeza os alunos aqui estarão saindo prontos para o mercado de trabalho para desenvolver isso, hein? Essa é a grande ideia do PostGree Day. Como o curso de informática é voltado para a programação e para o mercado local, desde o terceiro ano eles já tem a disciplina de banco de dados e já trabalham alternativas de banco de dados gratuitos, né? O PostGree é um banco de dados que se encaixa perfeitamente no contexto local da nossa comunidade comercial. Então, eles vão sim ter condições de desenvolver aplicações a custos acessíveis para os nossos mercados. E a aceitação está sendo ótima? Ótima, muito boa. Eu estava agora mesmo no curso, os alunos estão adorando, vêm complementar a grade curricular que nós ensinamos em sala de aula e é fantástico isso para eles. Tá certo. O Elvis está trabalhando pela parte da manhã, pela parte da tarde, com certeza ele é bem-vindo, né? Ele está convocado a estar aqui nas oficinas da tarde. Tá certo. Então, agradecendo o professor, tá bom, por ter cedido aí o seu espaço, o seu tempo, e falado um pouquinho para a gente sobre essa questão que é o PostGree que está acontecendo aqui no Infro. O professor Osvino, diretor de ensino aqui do Infro, também vai falar a nossa reportagem. Professor, mais um evento, o Infro trazendo para a cidade de Ariquemes, em especial aos alunos que estão interessados aí e serem incluídos no mercado de trabalho. Sim, o Instituto tem como prioridade unir sempre a parte teórica, fazer essa praxis, essa prática. E nós estamos felizes, estamos com um time de professores de primeira linha aqui, o professor Juliana, o professor Claudinei, o professor Marcos, e eles estão, assim, buscando sempre essa interação, teoria, prática, para preparar melhor os nossos formandos, os nossos alunos que estão se formando este ano, para buscarem no mundo do trabalho um espaço cada dia melhor, porque nós sabemos que a competição aí fora é muito grande. E quanto mais preparados os nossos meninos tiverem, mais espaço eles terão para se inserir no mercado de trabalho. Hoje nós estávamos conversando sobre o Infro, sobre a importância dos políticos, do pessoal investir, inclusive falando sobre essa estrada que dá acesso aqui, a importância do pessoal fazer esse asfaltamento, que é uma instituição aí que com certeza veio para somar e para lançar verdadeiros profissionais na área de trabalho. Então tem essa importância do pessoal realmente apoiar e ajudar vocês nesse projeto. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje 19 cursos, contando os de AD, nós temos mais de 1.500 alunos, entram diariamente mais de 13 ônibus cheios de gente, nos três períodos, nós temos aula à noite no Pronatec também, e o grande gargalo nosso hoje é esse acesso. Se você perceber, as obras estão caminhando, nós estamos agora já em fase final de implantação dessas obras, e o ano que vem estamos com o objetivo de implantarmos o curso de medicina veterinária, e estamos caminhando. E eu gostaria até de solicitar aí a compreensão das nossas autoridades quanto a essa estrada. Essa estrada tem sido um grande problema, não só para servidores, mas para alunos também e para a comunidade em geral. O Instituto não é uma ilha, o Instituto veio para se inserir na comunidade, o Instituto veio para servir a comunidade. Nós somos uma instituição federal com ensino gratuito e buscamos a qualidade para atender melhor a comunidade. Você falando sobre a questão do ensino, aqui é um ambiente muito gostoso, nós percebemos, um ambiente onde as pessoas realmente vêm e fazem aquilo que gostam, tanto os professores, os mestres e também os alunos. Primeiro, nossos professores todos são dedicação exclusiva, então o camarada vem e passa o dia aqui com o nosso aluno, o aluno tem o privilégio de conversar com o seu professor durante o dia todo. E eu gostaria que você andasse por aí, não vejo o aluno bagunçando, nós estamos em um lugar muito bom, graças a Deus estamos agraciados com alunos ótimos aqui. O pessoal focado, então, no ensinamento de vocês? Claro, nós temos, a maioria aqui é dedicação exclusiva, é tempo integral, o aluno estuda o dia todo, exceto a informática, ainda não, mas temos já projeto para transformar esse curso também em ensino integral. A gente percebeu que turmas de ensino integral produzem mais do que turmas de turno único. Eles têm mais tempo para estar junto com o seu professor, mais tempo para pesquisa, mais tempo para se dedicarem aos estudos efetivamente. Correto. Talvez do outro lado tenha ali o pai, a mãe, o próprio aluno, as pessoas que queiram ingressar aqui no IFRO, e às vezes não sabe como. Como que faz para a pessoa ingressar no IFRO? A partir de setembro, meados de setembro, por aí, nós vamos abrir o processo seletivo. No site, direto no site do IFRO, vocês podem entrar e vocês encontrarão ali uma janelinha onde faz inscrição. Tudo via internet. Faz sua inscrição, faz a prova, o seletivo, português e matemática, a não ser que a regra mude. E é ingresso, o ingresso aqui é via seletivo. E aos meninos aí que têm interesse, estudem muito, porque o processo está ficando cada dia mais acirrado. À medida que a gente se consolida, as procuras aumentam. Temos os residentes, cem meninos moram aqui, vêm e ficam aqui nos fins de semana, ficam o tempo todo. Dedicação integral mesmo, alimentação, tudo. Tá certo, então, agradecendo aí ao professor Osino, ter cedido aí um pouquinho do seu tempo e ter falado conosco do Sistema 10 de Comunicação, a sua TV Bandeirantes. Eu quero agradecer a Bandeirantes, que é uma TV que vem com um objetivo muito bom na comunidade, não só mostrar a miséria, a desgraça que acontece, mas sim também as coisas boas que a sociedade está produzindo aqui. Agradeço a vocês, estamos aqui de braços abertos a toda a comunidade e a toda a imprensa que queira nos visitar e levantar o que nós estamos fazendo de fato. Tá certo, então, com as palavras do Osino e com o apoio técnico do nosso amigo Elvis, nós retornamos aos estúdios da TV Bandeirantes. Obrigado. Obrigado.